Instituições públicas de ensino superior vão ter acesso a recursos para reforma de infraestrutura, compra de equipamentos e financiamento de produções de pesquisas. Hoje foi lançado um edital público que prevê um investimento total de 20 milhões de reais. A iniciativa busca fortalecer a divulgação da cultura nacional. Este espaço foi criado há 10 anos na Universidade de Brasília para funcionar como um teatro laboratório para os alunos de artes cênicas. O projeto do teatro, especificamente, já previa uma função de um teatro laboratório, ou seja, um teatro que, além de estar a serviço da encenação de peças teatrais, de artes cênicas em geral, dança, teatro e etc., também seria um teatro de um espaço para pesquisa, experimentação, tanto no campo das técnicas teatrais, como também no campo da criação cênica, propriamente dita. Há quase quatro anos fechado por problemas de infraestrutura, o teatro Helena Barcelos, aqui da Universidade de Brasília, vai poder ser reformado com os recursos do edital Mais Cultura nas Universidades. Além de obras, vai ser possível também comprar equipamentos e financiar pesquisas e produções culturais. Pode ser desde a reforma de um centro cultural, até shows, até pesquisa cultural, o que a universidade achar mais interessante. Vão ser prêmios de 500 mil a um milhão e meio por universidade e está aberto para o Brasil todo. Acho bastante, fico bastante feliz com a perspectiva de ter um edital que possa contemplar essa proposta. Lançado hoje pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Cultura, o edital vai destinar 20 milhões de reais para projetos culturais de instituições federais, como universidades e institutos de educação, ciência e tecnologia. A formação não se dá apenas naquelas trilhas curriculares formais, mas, quer dizer, há uma série de atividades no campo da cultura, das artes, que têm que ser colocadas à disposição, não só da comunidade universitária e dos institutos federais, mas da própria comunidade. Nós sabemos que as universidades têm muitas obrigações também, pouco recurso para necessidades que têm, que arcar, e que, então, essa parceria MEC e Ministério da Cultura pode ajudar a tornar a vida dos estudantes uma vida enriquecida com a produção cultural que a universidade pode oferecer. A educação infantil também será beneficiada com outro edital que vai financiar 40 projetos de creches públicas voltados para atividades que trabalhem a diversidade cultural com crianças. Cada projeto vai receber 10 mil reais. Para saber mais informações sobre os dois editais voltados para a cultura na educação, basta acessar a internet. Para saber mais informações sobre os dois editais,